Ixi, tá, saiiii Ashley, Ashley, come on Ashley, wake up Shit, hang in there, throw a rock at her or something Hmm Ele está lá, não é tão engraçado. Eu preciso de um cartão. A lateral ravine. 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 É engraçado Bem-vindos! O que eu posso te interessar? É uma escolha inteligente! Eu sei, eu digo isso muito, mas eu quero dizer isso! Eu sabia que você ia escolher essa! Obrigado! Crescendo os t'sos, os eis... Isso é o jeito de ser! Você está! Como você deseja! Não tem dinheiro suficiente, amigo! Provavelmente isso para o tamanho. Esse tipo de trabalho é sobre viações agradáveis. É engraçado... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, that hurts. Hello, stranger. You can just. Take a look. Something found the captain. Yep. Okay. 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 T-card. Overwrite complete. Oops. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. I'm just gonna die here because I'm a fucking loser. God damn. I'm here. O que é isso? 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 Acho que... Oh, porra. Oh, porra. Oh, porra. Você vai estar bem.